Mãe das vocações, escuta os filhos teus Sou o Padre Jorge Ricardo Lindner, da Arquidiocese de Cascavel. Ser padre, para mim, é gastar a vida, especialmente a juventude, por uma causa que vale a pena. É querer e fazer de tudo contando com a graça de Deus, para que Cristo seja tudo em todos. Sou o Padre Emerson Detoni, da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Para mim, ser padre é conduzir as pessoas a um encontro com Jesus Cristo, a fim de que sejam discípulas do verdadeiro Mestre. Sou o Padre Neymar Aloysio Tróis, sou da Diocese de Toledo. Para mim, ser padre é uma missão. Sou o Padre Clodófio Fraceto, da Diocese de Foz, Língua Sônia. Ser padre, para mim, é constantemente assumir a vontade de Deus. É deixar se encontrar por Ele, é deixar se encontrar pelo Seu povo. É assumir essa condição de Pai Espiritual, que cuide e que alimenta para que cada um de seus filhos e filhas tenha a vida e a vida em abundância. É constantemente brilhar juntos uma caminhada para a salvação e encontrar um dia a salvação plena. Eu sou feliz por ser padre.